Meu bem, eu te ligo Por tanta saudade Telefone e toca E você não atende Estou quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu te ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Eu lembro os momentos, sou eu e você E você jurado, vou me esquecer Eu sei que foi tudo uma grande ilusão Você só maltrata no teu coração Eu sei que você nunca vai esquecer Eu lembro os momentos, sou eu e você Você jurado, vou me esquecer Eu sei que foi tudo uma grande ilusão Você só contrata o meu coração Me deixa jurando sozinho em vão Eu pego o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é todo O que eu mais quero Vem escutar Eu pego o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é todo O que eu mais quero Ô, paixão, vem Flores, 127 anos E a manifestação por esse, cara Vem para com a Santana Lucila Santana Onde mais, né?